Rodriguinho do Arrocha Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho doblou A taça não merece provar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho doblou A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, minha boca calou Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho doblou A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho doblou A parte que eu peço, aquele vinho doblou A parte que eu peço, aquele vinho doblou